No meio do caminho tinha uma horta, assim mesmo, entre as casas, o comércio, uma horta enorme, linda, tudo fresquinho e orgânico. Edmar é quem cuida. Foi ele quem idealizou a horta há um ano, quando os negócios perderam força por causa da pandemia. Ele fala que sempre plantou na roça e resolveu começar aqui, na cidade. A pandemia chegou e fiquei em dificuldade com o meu serviço, que era a construção civil. Aí eu também já tinha um sobrinho que era agrônimo e plantava orgânico, é o Geraldo da Lava Orgânico. Fui lá, conversei com ele, ele me incentivou, falou, dá certo, pode fazer que dá certo. Eu vim cá, aluguei esse lote e graças a Deus está dando certo. Parece que Edmar leu o pensamento dos moradores da região. Todo mundo amou e, claro, vem comprar. Produtos fresquinhos, colhidos na hora. Para as crianças a gente garantir alguma coisa sem tanto veneno, sem agrotóxico, é bom demais. Fica ótimo, ele adora os tomatinhos daqui, vem cá comer tomate todo dia. O Gustavo tem um comércio de frente, que vende folhagens. Mas para a casa dele, ele compra aqui. Eu compro dele por causa da qualidade dos produtos, né? Os produtos dele são bons, produtos que a gente leva para casa, assim, tranquilo, sem veneno. A qualidade é notória. Folhas bonitas, sem agrotóxico, fresquinhas. Até o sabor é diferente. E o preço super justo. Um pé de alface, que normalmente o orgânico custa entre 5 e 6 reais, aqui sai por 2. E na Horta do Edmar tem de tudo. Desde as folhagens mais comuns, como alface, couve, agrião, cebolinha, até alguns tipos mais diferentes, como a rúcula-limão. Você conhece? Tem aquele azedinho do limão, sabe? É uma delícia. E além de ter um pouquinho de tudo, até aquilo mais diferente, ele também tem uma variedade muito grande de algumas espécies. Por exemplo, nas folhagens alface, aqui nós temos 5 tipos delas. O cliente escolhe qual que quer e vai direitinho aqui, ó, da terra para casa. E essa variedade agrada ao cliente, principalmente aquele mais exigente, como a dona Irani, que gosta da alface manteiga. Sabe para quê? Para diabetes. Eu uso alface manteiga, a couve, o espinafre, agrião, hortelã, pepino, laranja com casca, limão com casca e a maçã. Aí eu corto de limpo, corto ali como se fosse fazer uma salada e passo na centrífuga. Aí dá uns copão assim de suco verde. Se não serve para diabetes, no mínimo, é um combo excelente de vitaminas. Edmar faz questão de ter tudo o que os clientes procuram. Vira e mexe, chega uma mudinha diferente. Foi assim com o morango. Esse é especial para as netinhas. Elas gostam de colher. Ei, avô coruja! O mamão também veio despretensiosamente. Agora olha o tanto. A banana, a cana. A Bruna, filha do Edmar, não gosta de gravar entrevista. Mas contou para a gente que o negócio foi a melhor coisa que veio para a família. Ela participa de tudo. Cole as folhagens, atende os clientes, planta. Talvez o amor seja o segredo para tudo dar tão certo. Até os animais amam estar aqui. Olha o beija-flor. Vem todos os dias tomar banho na irrigação. E as corujas, que fazem ninho por aqui. É, Edmar, parece que logo você vai ter que arrumar mais espaço para atender os moradores e, claro, a clientela. Não é mesmo, Arthur? Você gosta de alface? É. Sim, sim.